O movimento oriental, os movimentos dos arco-marciais, eles são bichos, às vezes até, eles também são movimentos da natureza, às vezes as árvores, as animais. E eu, quando estive na China, passou um período lá e aprendi um certo golpe. Os golpes impressionarão vocês, sem eu tocar, você se sentirá golpeado. E foi esse golpe que o Inverno, uma vez, me ensinou. O movimento da... O movimento da onça, que era assim. O movimento da noção, que era assim. O movimento da onça, que era assim. A nesta estima é a segurança, que era tão bom, mas é que era assim.